É uma honra, é uma honra muito grande pra mim começar esse evento, tá? Nós vamos dar início então com a Orquestra Sinfônica de Cascavel, hoje composta somente por mulheres. Com vocês, a ala feminina da Orquestra Sinfônica de Cascavel, uma ótima apresentação a todas. Boa tarde, boa tarde. Bom, aqui nós temos parte então da Orquestra, mas elas estão aqui já posicionadas só pra gente ajudar na logística. A gente vai ter três apresentações antes, nossa participação aqui na abertura, já quero dizer que é uma honra. Muito obrigada pelo convite, a JCI, a CIC Mulher, que a gente atingirá muito essas instituições. E lembrar que a Orquestra está fazendo 20 anos esse ano de trabalho, voluntários, sempre voluntários. Todas nós somos voluntários da Orquestra há 20 anos. E nós vamos iniciar aqui, quero mandar a Alessandra, que vai cantar, Bêbado e Equilibrista e Aldir Blanquismo do Môsculo, acompanhado pela Raquel Alviano e pela Sara do Bandeiro. Boa tarde. 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 Logo, um rebato com chapéu copo Fazia e revestia na noite do Brasil Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu num rabo de buquete Chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e clarices no solo do Brasil Mas sei que uma dor assim com gente Não há de ser imutilmente A esperança A cada passo dessa ombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar A azar A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Vamos ao passo a passo Obrigada. Nós vamos tocar da grande Chifinha Gonzaga, nossa referência maior da música, né, é o neto de escravos, lá no século XIX, ela foi uma mulher revolucionária em muitos sentidos, além dela vir de uma família não tão nobre, devastada, ela se separou do marido, vocês podem imaginar o que é isso no século XIX? E ela foi uma grande musicista, compositora, maestrina, professora, né, e ela foi posta para fora de casa da família depois que ela se separou, então ela teve que se virar por conta própria, uma sociedade bastante complicada para a mulher na música, então, e ela tem uma obra fantástica, então é uma referência de luta para nós mulheres, por isso a gente procura sempre colocá-la no nosso repertório. Então, nós vamos tocar uma música que é do estilo machiste, que é um estilo genuinamente brasileiro, que se chama Gaúcho Corta-Joca. A Lawari também, tá? A permissão. Ela tem uma paleta aqui, de madeira, que tem que trabalhar úmida, por isso que o instrumento de sopro sempre é individual, né, quem quer é só você, deveria usar, né. A Lawari também, tá? Amém. 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 Bom, agora nós vamos para a nossa última música. E eu peço já desculpas a vocês, porque saindo daqui nós vamos para o ensaio da orquestra que já está acontecendo com a ala masculina, né? Então, eles não são nada sem nós, não é verdade? Vai ver que a alegria vai chegar quando já chegar, na verdade, meninas. Então, a gente deseja um bom evento para vocês e parabéns pela iniciativa e que outros possam surgir também, né? Nós vamos encerrar com um clássico do folclore brasileiro, arranjado pelo Edino Krieger, que também é um músico muito importante da música brasileira, Mulher Rendeira. Amém. 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 Oh, irmã, tu me ensinas a namorar, tu me ensinas a namorar. Oh, irmã, tu me ensinas a namorar, 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 tu me ensinas a namorar. Amém. 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 Então, um agradecimento de participação. Já tem que acabar. Ótimo. O evento para elas e para eles também é realizado como um presente da JCI Cascavel para você, mulher. Nesse evento, esperamos que vocês se inspirem, olhem uma a outras e sintam com corajosas são. Inovadoras e resilientes. Todas reunidas aqui hoje para compartilhar ideias e aprender juntas. Muito obrigada. Para que esse evento possa estar acontecendo hoje, nós contamos com os colaboradores e os patrocinadores, sendo estes. Ana Paula Cobut, terapias integradas. Lopélia, eventos corporativos. Café e brosa, confeitaria. Horacé e cabeleireira. Cold Flow, softwares personalizados. Restaurante Tempero de Família Garden. Livraria Sebo Arca. E nossos apoiadores e parceiros. JCI de Medianeira. Assim que Mulher Cascavel. Instituto Cultural de Cascavel. E SEBRA. Convidamos nossa companheira, passada a presidente, Eveline Sofia Thomas. Apanheiro.